...estão ensinando, não para a inclusão da guerra, mas para a inclusão do vírus. Um assassino está solto, invisível, imprevisível e devastador. Vírus assolam todas as espécies vivas da Terra. Os cientistas correm o compromisso para vender o próximo ataque global. Vírus mutante. Vírus mutante. Vírus mutante. Vírus mutante. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?